E de volta a Rio Branco, o governador Tião Viana visitou na manhã desta sexta-feira três importantes obras de saneamento básico que vêm sendo executadas pelo Departamento de Pavimentação Saneamento, o Depasa. Acompanhado do presidente do Depasa, Gil do César, de assessores e empresários, o governador visitou a obra de ampliação da rede de esgoto dos bairros localizados na Baixada do Sol e Floresta. Visitou a adutora, que vai ampliar a rede de abastecimento de água do segundo distrito e também a segunda fase da Estação de Tratamento de Esgoto São Francisco, que trata esgotos de grande parte da cidade. A visita teve início pela ampliação da rede de esgoto da Floresta e Baixada do Sol. Ali, o governador Tião Viana conversou com operários que trabalharam na instalação da tubulação de uma coletora de esgoto, que está instalada no bairro Sobral e atende a maioria dos bairros da Baixada do Sol e Floresta. A ampliação de rede vai beneficiar o Shopping Via Verde, que está sendo construído na região da Via Verde e que deve ser inaugurado até o final do ano.